Neste vídeo vamos mostrar um modelo de programa que lê os dados da porta serial da placa Arduino e grava em um arquivo com extensão .txt. Este tipo de programa é muito usado em projetos onde há necessidade de se monitorar dados físicos em um longo período de tempo para que se possa fazer análise dos dados e uma possível correlação entre variáveis, como por exemplo em uma estação meteorológica. Para montar este projeto vamos utilizar uma protoboard pequena, um sensor DHT22 e fios que serão usados como jumpers. O circuito apresentado já foi mostrado no vídeo, sensores e sua aplicação na física 1. É um circuito muito simples. O terminal 1 deve ser ligado ao pino de 5V, o terminal 2, responsável pelo envio de dados, deve ser conectado a um pino digital da placa Arduino. Em nosso exemplo, vamos conectar o pino digital 3 e o terminal 4 deve ser aterrado. O pino 3 não é utilizado. Após a montagem do circuito, abra a ideia do Arduino e selecione a placa que será usada no projeto. Neste nosso projeto, Arduino Uno. Após, vá até a aba Arquivo e selecione Sketchbook. Nesta pasta está o arquivo DHT1122.ino, que usamos para fazer a aquisição de dados de temperatura e umidade. Dê um duplo clique sobre o arquivo para abri-lo. Ok, já temos nosso programa. Basta agora fazer a verificação e gravá-lo na placa Arduino. Observe o nome da porta que está sendo usado pela placa Arduino. Dev TTY ACM0 Após a gravação, abra o monitor serial e observe se os dados da temperatura e umidade estão sendo lidos corretamente. Serão esses dados que o programa em Python gravará em um arquivo .txt. Agora vamos executar o programa logger.py, que irá ler os dados da serial do Arduino e gravar no arquivo .txt. Para executar o arquivo pelo terminal, é necessário que o usuário esteja no mesmo diretório onde está salvo o arquivo a ser executado. No nosso exemplo, nosso arquivo está no diretório documentos. Portanto, precisamos usar o comando cd change directory e após informar o caminho até este diretório. Usamos a tecla tab para que o sistema possa autocompletar o nome do arquivo. Após entrarmos no diretório documentos, digitamos python mais nome do arquivo, ficando assim python logger2.py. Após pressionarmos a tecla enter, o arquivo será executado. Lembre-se que é necessário fechar o monitor serial do Arduino para que não ocorra conflito pelo uso da porta serial entre os programas. Para que os dados apareçam no terminal, é necessário acrescentar a função print no programa. Não estamos usando essa função em nosso exemplo. Portanto, os dados não aparecerão no terminal. Vamos entender a estrutura do nosso programa logger2.py, usado como exemplo neste vídeo. Observe que usamos a função import para importar as bibliotecas pylab, time, serial, datatime, sys e os. A biblioteca datatime é usada para que o programa possa registrar a data e a hora do recebimento de dados, o que é importante, pois estamos monitorando a temperatura e a umidade. Após, devemos colocar a instrução ser.serial.serial, que irá ler os dados da porta serial no endereço dev.tt.acm0. Definimos o balrate em 9600. Lembrando que esta taxa deve ser a mesma usada no programa que está rodando no Arduino. Após, é colocada uma instrução if. Esta instrução testa no momento em que o usuário executou o código, se ele passou o número correto de argumentos. No nosso programa, só é necessário passar o nome do arquivo, onde os dados serão salvos. Caso você tenha esquecido de entrar com o nome válido de arquivo, a execução é interrompida, e o usuário é informado da maneira correta de rodar o programa. Na sequência, usamos a instrução, que abrirá o arquivo logfile, enviando os dados no final de uma lista. Desta forma, cada novo valor entrará no final desta lista, sem a perda do dado anterior. A função while true é um laço infinito, já que o comando while testa se a condição true é verdadeira, para prosseguir a execução do código. Obviamente true, do inglês verdadeiro, é sempre verdadeiro, e por isso, o laço é executado sem parar. Em nosso arquivo, além dos valores enviados pela serial do Arduino para temperatura e umidade, também estamos interessados em armazenar a data e a hora em que esses dados foram coletados. Assim, usamos a instrução no datatime.datatime.no para armazenar na variável no esses dados temporais. Por último, o comando logfile.write escreve no fim do arquivo de texto o tempo formatado e os dados lidos pelo Arduino. Para finalizar o programa, feche o programa que está rodando no Arduino, ou use a tecla CTRL mais C, abra o arquivo dados.txt com o OGedit e observe que todos os dados estão salvos, podendo ser exportados para outro tipo de software, como a planilha calc, por exemplo. Neste vídeo, mostramos um exemplo de programa que pode ser usado para gravar dados na porta serial do Arduino em um arquivo .txt. É importante que o usuário faça pequenas modificações no bloco de instrução para observar o que acontece. Assim poderá perceber melhor a função que cada instrução tem dentro do programa. Tchau, tchau, tchau.